2023 já começou. Vamos junto para mais um ano de lutas e conquistas. O novo governo tomou posse e a primeira manifestação por direitos trabalhistas já tem data marcada. Fica com a gente para saber também mais sobre o novo salário mínimo. É muito bom estar de volta. A posse de Lula logo no primeiro dia do ano teve momentos emocionantes. Depois de quatro anos de ódio de Bolsonaro contra o povo, foi um alívio ver setores marginalizados da sociedade representados ali na rampa do Palácio do Planalto. Negros e negras, indígenas, portadores de deficiência, trabalhadores no geral, eles estavam lá. No entanto, a presença constante do vice-geral do Alckmin e de outras lideranças da chamada velha política trouxe à tona uma verdade que não pode ser esquecida. Esta ampla aliança também abriga patrões, que certamente vão defender e impor seus interesses contra os trabalhadores. Inclusive com concordância do novo governo. É por isso que a CSP com Luta se manterá independente. Cobraremos do governo as necessidades do povo, com a mesma disposição que enfrentaremos à extrema-direita. Para começar, é preciso lutar pela revogação imediata da reforma trabalhista, da Previdência e o novo ensino médio. Os entregadores de aplicativo prometem fazer a primeira mobilização por direitos trabalhistas sob o novo governo. O BREC, como ficou conhecida, paralisação da categoria, deverá ocorrer no dia 25 deste mês. Os motoboys reivindicam reajuste da taxa de entrega, fim da entrega dupla e tripla, além da apólice de seguro. Num comunicado, eles também exigem participar de todas as discussões que ocorrerem em Brasília sobre os direitos da categoria. Fica aqui registrado o apoio da CSP com Lutas aos entregadores. Todos aqueles que se levantam por melhores condições de trabalho e segurança merecem solidariedade. O novo salário mínimo começa a valer nesta semana. Após o reajuste, o valor é de R$ 1.320. A quantia é superior se comparada àquela que Bolsonaro queria, de R$ 1.302, mas ainda está muito aquém das necessidades do povo brasileiro. O último estudo, realizado pelo DIESE, em novembro, indicou que para dar conta da alimentação, moradia, vestuário, educação, higiene, transporte, lazer e previdência, o benefício deveria ser de R$ 6.575. É, está um pouco longe, né? O valor calculado pelo DIESE como ideal é cinco vezes mais que a quantia que será paga em 2023. Os números mostram a dificuldade que todos nós enfrentamos para fechar as contas do mês. É por isso que no programa emergencial da CSP com Lutas, com exigências ao novo governo, consta o aumento geral do salário. Em nosso site, confira outras notícias. Contribuinte vai pagar imposto de renda com tabela defasada em 147%. Campanha arrecada doações aos quilombolas do Morro Miriqui após alagamentos. Termina aqui essa edição do videocast da CSP com Lutas. Para não perder nossos videocasts e podcasts, siga a CSP com Lutas nas redes sociais. Estamos no YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e canais de podcast. Até a próxima edição. Obrigado por nos assistir. E viva a luta da classe trabalhadora! E viva a luta da classe trabalhadora! Obrigado.